Olá viajante, antes de terminarmos essa parte da gravação e antes de apagar isso tudo, eu quero dizer que há cinco praias que eu mais gosto em Santo Tomé. Gente, eu seria muito estúpido em nomear apenas cinco praias porque, atenção que estamos falando só de Santo Tomé, nós ainda não fomos para a Ilha do Príncipe, mas eu seria muito estúpido em falar em cinco praias apenas porque Santo Tomé é lindo, é um país fantástico e tem muitas centenas de praias, mas eu vou falar de cinco praias que é para você mais ou menos identificar com base também naquilo que os meus clientes também gostaram. Então, olha, a primeira praia, número um, é a Praia Piscina. Então, se você for da Santo Tomé, você tem que ir para a Piscina e a Praia Piscina, gente, está aqui embaixo, olha, aqui, aqui assim, aqui está a Praia Piscina. Significa que você vai ter que dormir aqui no sul para poder visitar a Praia Piscina. Alguns guias em Santo Tomé, gente, pegam você na capital e levam você para conhecer o sul num dia apenas. Eu não recomendo porque acaba sendo um tour muito cansativo, com um tempo muito esgotado e não se desfruta muito. Mas, tratando-se de um país em que é preciso ganhar dinheiro e se você, por exemplo, ficou, foi enganado, né, e alugou seis, sete noites num hotel apenas na cidade porque o pacote era mais barato e você queria conhecer o ideal das rolas, queria conhecer o sul, mas infelizmente o seu hotel já está pago. Então, pronto, algumas pessoas fazem o sacrifício de fazer essa viagem num dia só. Eu não recomendo, nem para mim, nem para ninguém da minha família, nem para os meus clientes. Então, eu aconselho que você dê um jeito de dormir lá para o sul, dormir aqui no sul, porque senão a viagem é muito cansativa, né? Então, se alguém te fala assim, ah, vamos ao sul, vamos a olhar o das rolas, vamos tal, tal. Não, gente, alto lá, porque não é fácil, tá bem? Gente, confia no que eu estou dizendo. É uma viagem muito cansativa e você não vai desfrutar, você pode ir até conhecer, mas vai chegar um momento que você vai pensar assim, por que é que eu resolvi vir aqui? Por mais bonito que possa ser, vai chegar um momento que você vai pensar assim, hum, eu devia ter feito outra coisa. Entende, gente, o que eu estou falando? Então, a praia-piscina implica você dormir no sul. Para mim, é a número um. Praia-café é o mesmo sistema que a praia-piscina e um pouco mais complicado, porque isso é São Tomé e a praia-café está aqui no ilhão das rolas. Então, tudo o que eu disse para você com relação à praia-piscina, eu sugiro que você repense isso, se você estiver fazendo a sua viagem para São Tomé. Então, você tem muitos hotéis aqui, muitos não. Tem o Pestano Equador, no Ilhão, tem o Hotel Inhame, tem o Hotel Guiambu também, tem algumas residenciais também. Se você quer ir, a gente fala com a gente, a gente ajuda sem nenhum compromisso, tá bom? Então, a terceira praia é a Praia Inhame. Tudo o que eu disse pra essa, pra essa, é válido também, porque a Praia Inhame está aqui. Qual é a vantagem, gente? É porque nós estamos em pleno Oceano Atlântico, né? Então, toda a força do mar, as ondas, aquelas ondas fortes, né, que vêm pra aqui, entende? Olha só, olha só o desenho que eu estou fazendo. Essas ondas, gente, elas continuam, entende? Ó, ó, olha pra isso, entendendo? Ela vai pegar essa ilha aqui com força, Mas, o que que acontece aqui nessa pequena zona aqui? É, o Ilhão das Rolas bloqueia essas ondas todas E essa zona aqui vira uma zona de praias mais calmas, entende, gente? Então, aqui, na Praia Inhame, na Praia Café, na Praia Piscina, você tem lugares onde o mar não é agitado e você pode fazer excelentes dias de praias e dias inesquecíveis, tá bem? Porque você junta uma série de coisas com as praias. Você junta a praia, as pessoas que são simpáticas, a água de coco, a comida que é feita na hora. Pessoal, é inesquecível, tá bem? É inesquecível, eu digo pra você, é inesquecível. Praia de Tamarindos. A Praia de Tamarindos é a primeira praia que eu levo os meus clientes. Por quê? Porque no primeiro dia eu não levo ninguém pra praia. Porque no primeiro dia, gente, eu levo as pessoas para o centro. Os meus clientes eu levo para o centro. Chego na cidade, saio do aeroporto, deixo as malas no hotel e vamos para o centro. Aqui estamos a 800 metros de altura. E aí é mais fresco. Então eu aprendi que com esses anos todos, gente, quase cinco anos, né? Que é mais fácil eu começar a pôr a pessoa, ir se habituando ao calor, do que de repente pôr no sol ou pôr na praia e as pessoas ficarem ensolaradas, com calor e a pele saindo do rosto. Então eu aprendi a fazer com que o cliente vai se acostumando com a temperatura. E assim termina uma semana de viagens e a pessoa está feliz. Entende? Então, quando nós vamos aqui no primeiro dia para o centro, estamos a 800 metros de altura, temperaturas 24, 25, 28 graus, o choque térmico não é tão grande e acostuma-se. Entende? E aí, quando vamos para a praia dos Tamarindos, que está aqui assim, tem sombra, árvores, sabe? Não é muito tempo de praia, são só duas horas de praia. Entende? Então, eu consegui fazer com que a viagem fosse inesquecível dessa forma. Porque depois estamos três dias de praia, livres e maravilhosos no paraíso, no sul, mas aí o corpo já se acostumou, entendeu? Então, quando eu falo para vocês que as melhores praias estão aqui, é porque o Ilhéu protege as ondulações. As ondulações não chegam com força nessa região. Ok? A Praia dos Tamarindos está aqui e a Praia Lagoa Azul está aqui assim. São as praias que eu... Os lugares que os turistas mais gostam são os lugares fantásticos para você conhecer. Gente, existem fantásticos pequenos paraísos que você, em uma semana, nunca poderia conhecer. Entende? Então, se você vai de férias a São Tomé e você vai à aventura, não se esqueça de que você, para ficar aqui, para ver essas três praias aqui, que são as três praias principais que eu gosto, você tem que dormir no sul, tá bom? Então, toma atenção. Se você vai ficar só uma semana em São Tomé e dormir na cidade, porque é mais barato e o Guia quiser levar você a esses três lugares, repense duas vezes, porque as estradas são ruins, e chega uma altura que você fala assim, por que eu fui fazer isso? Entende? Então, mais vale a pena você comprar... Imagina, cinco noites aqui, cinco noites. Olha a dica, gente, olha. Essa dica merece que você faça um like aí agora e que se inscreva na página e partilhe com os seus amigos, tá bom? Cinco noites aqui e duas noites aqui, tá bom? Assim você vai ver isso de forma brutal, tá? E vai ser muito feliz. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau.